Rio! Fala galera, beleza? Jotinho aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, calma, tá? Calma. Assiste esse vídeo até o final que vocês vão entender o que tá acontecendo, o que vai acontecer aqui no canal. É um vídeo muito importante, então, mano, se embora, tá, gente? Eu tô até fazendo até uma gameplayzinha aí pra não ficar tão chato o vídeo, tá, gente? Tá, vai sendo um skyroazinho aí pra vocês, eu tô jogando, enquanto eu vou explicar algumas coisas que vão acontecer aqui no canal. Mas antes de tudo, eu quero que vocês mandem esse vídeo pra todos os seus amigos que acompanham o canal e que até não acompanham pra ajudar a divulgar o canal e eu preciso que muita gente veja esse vídeo, tá, pessoal? Bom, eu tô olhando pra todos os jogos, é por isso que eu não vou estar olhando muito pra câmera, tá, gente? Porque eu tô jogando e vou explicando pra vocês ao decorrer do vídeo. Bom, vocês estão vendo aí o fim do JNCJ, o que é que vai acontecer? O canal vai mudar o nome, tá? Por quê? Por que vai mudar o nome do JNCJ, vai tirar o JNCJ do nome do canal? O que vai acontecer? Basicamente, pessoal, o JNCJ é um nome que, tipo assim, muita gente se complica a falar, tá? Ninguém praticamente me chama JNCJ no YouTube, tipo, é JN ou então Jotinha, tá? Então, eu pensei, mano, eu conversei com pessoas do YouTube, tá? Pessoas do YouTube mesmo falaram que era melhor até eu fazer essa alteração, porque seria melhor pra mim e tal. Então, eu decidi fazer a alteração, tá? Eu tava pensando já em fazer isso e o YouTube apenas me ajudar a confirmar a fazer essa mudança, tá, gente? Bom, o nome JNCJ é um nome meio complicado da galera pesquisar, então, a gente tá com mais de 100 mil inscritos já E, sei lá, não seria legal eu tá mantendo esse nome, né, por enquanto e tal. Então, o nome do canal vai mudar, vai se chamar Jotinha, tá? Jotinha vai se chamar o nome do canal, porque é um nome que, basicamente, todo mundo que eu gravo chama, todos muitos inscritos chamam de Jotinha. Então, não sei se nesse momento você tá assistindo o vídeo e já mudou o nome, mas, não sei, tá? Posso ser que agora que você já assistiu, né, já tenha mudado o nome do canal e, sim, gente, o nome do canal mudou, tá? Ah, JNCJ agora é Jotinha, tá? Vai tá mudando muito todos os servidores, meu NIC e tudo, tá, gente? Vou tá mudando o NIC. Provávelmente já é Jotinha, Underline, alguma coisa assim, tá? Ou então Jotinha, R2I, não sei, tá? Meu questão de NIC. Ah, mas eu vou... Nossa, o cara tá de hack ali, meu Deus do céu, tá? Ah, mas eu vou tá mostrando pra vocês nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos eu vou tá explicando a vocês, vou tá mostrando pra vocês como é o NIC. E também, pessoal, uma grande novidade, o canal agora vai tá passando a ter 3 vídeos todos os dias, tá? Um às 10 da manhã, outro às 17 horas, que é às 5 horas da tarde, e outro às 21 horas, que é às 9 da noite. Então, fiquem ligados nesses 3 horários que vai ter 3 vídeos todos os dias. Vai ter vídeo de GTA V, que vocês estavam pedindo, vai ter muito vídeo de série nova, vai ter muito vídeo da hora pra vocês aqui no canal. Então, fiquem sempre ligados aí que eu tô trazendo pra vocês muito vídeo top. E, mano, eu espero que vocês apoiem, tá? Eu conto com o apoio de vocês em relação a isso. Compartilhe o vídeo aí pra todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram. E aproveite e segue nas minhas redes sociais, porque caso o YouTube não notifique vocês, vocês vão ficar sabendo quando tá... Eita, primo, o cara tá louco, não matou, tá? Vocês vão ficar sabendo quando vai ter vídeo, tá? Ok? Então, basicamente, esses foram avisos, pessoal. O canal vai tá mudando o nome. Vai se chamar Jotinha a partir de algumas horas aí, depois que sair esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido, então, mano, JNCJ vai tá dando, se despedindo, tá? Vai ser um novo canal, um novo nome aí. E um novo conteúdo, mano. Muita coisa da hora vai tá vindo aqui no canal. Eu achei até melhor, tá, gente? É menos complicado de se chamar. Eu sei que muitas pessoas chamam JVNQ de Jotinha, tá? Mas o canal dele não se chama Jotinha, se chama JVNQ, tá, gente? Então, até o próprio YouTube falou pra me colocar Jotinha como nome, que seria um nome legal, que pegaria fácil aí e tal. Então, é questão de tipo, melhor... E vai ser melhor pro meu canal, entendeu? Eu tá fazendo essa alteração. Então, espero que vocês entendam isso. Espero que vocês continuem assistindo aí, não o JNCJ. Eu, tá, como Jotinha, porque, mano, não sei, tá? Ó, as nossas redes sociais também vai mudar, meus arroba, tá? Minhas redes sociais, tá? Até eu mostrionei os novos aí, que eu já acabei mudando. Então, tipo, meu Instagram vai mudar, meu Twitter vai mudar, página do canal vai mudar também lá no Facebook. Só não vai mudar meu nome na vida real, tá, gente? Bom, é isso. Basicamente, esse foi o aviso, tá, pessoal? Espero que vocês assistam o canal aí, continuem assistindo o canal. Mande o canal pra todos os seus amigos. Compartilhem bastante aí. Vamos chegar a 200 mil inscritos agora com tudo. Porque, mano, agora vai vir 3 vídeos todo dia, mano. 3 vídeos loucos, tá ligado? Aí, tô abrindo o inventário aqui. Tá, 3 vídeos top pra vocês. Muito minigame, muito jogo diferente vai estar trazendo aqui. Comentem jogos diferentes que vocês querem assistir aqui no canal. Comentem tipos de vídeos que vocês querem estar vendo aqui no canal. Que é muito importante a gente também, tá, ok? Bom, pessoal, basicamente, esse foi o aviso. Agora vamos jogar a última partidazinha aqui de Skywise. Vocês estão vendo todo mundo louco aqui, mas, meu Deus do céu, tá? Mas, beleza. Vamos que vamos. Vamos pegar aqui uns itens. E, mano, em breve meu nick vai mudar, tá, gente? Vai ser Jotinha. Meu Deus do céu. Eu não queria mudar, mas, mano, é necessário. Então, é melhor que mude, entendeu? É muito melhor pro meu canal. Então, a gente busca melhorar aí as coisas, né, gente? Pra dar tudo certo pra gente, tá, ok? E, mano, vai ter muito vídeo agora com o Facecam. Desculpa se não tava com a qualidade tão boa em questão do webcam, mas eu vou estar melhorando isso também em breve, tá, ok? Muita coisa vai ser melhorada. Eita, mano, eu nem vi o bagulho. Oxi. Eu juro, eu tava olhando pro cara, nem vi. Fui louco jogando enderpeel e nem vi que o cara tava ali louco, tá, gente? Mas, beleza. Vamos jogar mais uma. Eu me empolgo jogando Skywise, tá, gente? Eu me empolgo. E, gente, segue nas minhas redes sociais pra vocês que estarem por dentro de tudo. E não esquece. 10 horas da manhã, às 17 horas, que é às 5 horas da tarde. E às 21 horas, no caso, que é às 9 horas da noite. Tem vídeo aqui no canal. Esses horários, posso ser que mude? Posso. Posso ser que mude, tá, gente? Posso ser que algum horário desses mude, eu tô testando questão de horário. Mas, por enquanto, esses são os horários fixos aqui do canal. Então, fiquem sempre ligados aí nesses horários, que eu vou estar sempre postando vídeo pra vocês nesses horários, sabe, gente? Cadê minha enderpeel, cara? Pra vim do kit, enfim. Vamos lá, vamos tacar enderpeel aqui nesse cara. Ele tá OP. E aí, mano, beleza? E aí, mano, vem cá, vem. Vem cá. Isso, vem, vem. Vai morrer atrás, tá? Aí. Eita, pila, tá? Ó, baldezinho aqui de água. Tranquilo. Ó, o cara tá OP, gente. Tá OP. Essa espada de fogo do Sky Minigames é um OP-saço, né, gente? Mais uma, pessoal. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Eu tava basicamente em suas avisas. Adeus, JNCJ. A partir de hoje é Jotinha, tá, gente? Espero que vocês curtam. Pode chamar JN, JNCJ. Mas, mano, é Jotinha agora, tá, gente? Meu canal de vlog se chamava Jotinha, mas vai mudar também lá. Vai ter muita mudança também ocorrendo lá. E aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, mano. Desculpa mesmo, sei lá, se eu não curti como eu mudei o nome, mas é necessário, tá, gente? Então, é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistem o vídeo até aqui. Valeu, falou e eu fui!